Música Mais de 34 milhões de reais foram liberados neste mês para o programa de fomento às atividades produtivas rurais. Os recursos são para mais de 36 mil famílias de agricultores familiares que vivem em situação de extrema pobreza. Cada família recebe 2.400 reais para investir na produção. Os agricultores contam também com equipes de assistência técnica para ajudar na estruturação dos projetos. Os recursos são transferidos pelo cartão do Bolsa Família e acompanham as transferências de renda do programa. De Brasília, Paulo La Sálvia. Música Música